Olha gente, hoje eu vim mostrar pra vocês seis plantas que são muito lindas. Tem as flores, as folhas bem parecidas, roxas e escuras. Esta aqui é muito conhecida de todas, né? É a zebrinha, é uma tradescântia conhecida como zebrinha. E é muito linda, fica uma linda planta pendente e ela sai florzinhas também. Florzinhas rosas, pequenas e delicadas e lindas. Esta outra aqui, gente, eu vou ser sincera, não sei o nome dela. Eu ganhei uma muda desta planta há muito tempo. E ela é assim, ela tem as folhas aveludadas. E é linda e também sai flores rosinhas, roxa, tem amarela. As flores desta aqui é rosa e é linda. E é uma linda planta pendente também, olha. Olha que linda. Tem as folhas escuras, parecida com a zebrinha. Olha, com listra no meio, é linda. Esta outra, gente, é a begônia. É uma begônia bem conhecida, das antigas, né? Mas que tem as folhas assim, ó, escuras. É linda também, sai flores também. E são de fácil, cultivo, viu? Eu cultivo a meia sombra. Deixa eu pegar sol, mas não direto, olha. Tá vendo? E ela fica linda. E vai sair flores já, já. E a outra, gente, é esta aqui. É a epícia, conhecida como tapete de rainha. Vocês notaram que as folhas de todas são escuras? Mas são lindas. Olha que maravilha. Esta está com frô. Aqui já deu frô e já saiu. Olha que lindas que elas são, gente. Elas têm as folhas escuras, arranjadas. Mas cada uma tem a sua beleza, tem os seus relevos, os seus desenhos. E olha que maravilha que é a folhagem desta planta. E elas gostam de um substrato bem rico. E eu uso muito esterco de boi em todas, gente. Olha que maravilha que elas estão. A epícia, ela cresce também bastante. É uma linda planta pendente. Esta aqui também, gente, eu não sei o nome. Eu ganhei uma muda e eu plantei ela aqui, ó. Ela está aqui na minha cozinha. E olha a esfolhagem dela. Eu não sei se ela dá frô, que é uma muda nova ainda. Então, eu não sei se ela sai frô. Mas a esfolha dela, gente, é linda, ó. Diz a minha filha que é era, mas não é, não. Não tem nada a ver com era, não. Tá, gente? E olha, essa é a mudinha dela. Pega fácil, gente. Fica uma linda planta pendente também. Eu me encanto com as folhas. Com o ranjado das folhas. Mesmo que não dê flores, eu não me importo. E olha essa, gente. Esta também é uma suculenta. Esta é uma suculenta. Conhecida como coração emaranhado. Porque olha as folhinhas, gente. Parece coração mesmo. E vai dando umas florzinhas aqui, que vira semente, olha. Olha que linda, gente. É muito linda essa planta. Muito meiga. Muito delicada. Olha que linda, gente. Então, o que eu vim mostrar pra vocês? Que são todas de folhas escuras. Mas são lindas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E se não é inscrito, te convida a se inscrever. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.